Ô Márcia, mas você tá feliz com a criançada, tá uma alegria legal né, tá irradiante, tá, dá pra ver daqui no olhar dela, triste, é legal, mas vem cá, ô Márcia, quando eu nasci gêmeas, gêmeas não são duas, são duzentos, é pra matar, é pra matar, nunca, quando eu nasci, olha, eu fazia programa ao vivo, diário, aí eu ficava dentro da, que eu dirigia, ficava dentro da banda, assim, eu virava, era um turno né, o turno meu era 24 por 24, e eu falava assim, cara, eu quero, nossa, eu quero viver, eu quero respirar, vai ter filho pra ver, trabalha muito mais do que pior, não ganha. Sim, Márcia briga com uma, a outra fala, mexeu com você, mexeu comigo, vou dizer uma coisa pra você, você quer ver o momento mais triste, o momento mais triste de um casal, é quando você vai no shopping, domingo à tarde, domingo duas da tarde, você vai no shopping, e você olha ali, tem um McDonald's, Praça de Alimentação, aquela praça de Alimentação, meu Deus, aquelas crianças, aquele sol quente, os casais assim, tristes, repare no pai, que ele tá procurando a tampa da mamadeira, com o olhar pra baixo, Em depressão, triste pra cacete, é, não, eu não, não, essa cena eu nunca vi, porque primeiro eu não vou shopping final de semana, né, porque eu não sou louca, Deus me livre, ainda mais, eu moro no Algarve, então, o Algarve é melhor que ele, é muito rico, né, Vila Moura, Vila Moura, Vila Moura, Vila Moura, Vila Moura, Vila Moura, Vila Moura Moura, então, o clima é muito bom, então, a gente tem, é, muita coisa, o ar livre, a qualidade de vida é muito boa, mas, claro, Golf, coisa de europeu, Recognha, o, 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 Márcia, os portugueses estão putos com os brasileiros lá, né? Muito, agradeço, questão, invasão brasileira? Não, total, é tipo venezuelano. Não, mas sabe o que acontece, gente? Eu tenho que dar razão para os portugueses. Porque eu acho o seguinte, por exemplo, eu vou na tua casa, se você me convida na tua casa, eu tenho que respeitar a tua casa, você concorda? Eu não posso ir lá e fazer bandalheira. Então o que acontece? Os brasileiros foram para lá, não tovam todos, mas uma grande maioria, e começou a querer fazer o velho jeitinho brasileiro. Então você é radialista? Sou, imagina, o cara nunca entrou numa rádio e virou radialista. Então os portugueses, pô, o que é isso? Tá me enganando. Então os portugueses começaram a se sentir um pouco enganados. E depois tinha o seguinte, alugar apartamento. Então eles alugavam, agora a coisa mais difícil, ó, já vou falando, hein, gente? Quer ir para Portugal? O grande problema será moradia. Não tem moradia, tá tudo muito caro. Não, só para quem tem mais de 500 mil euros. Então, mas diz que isso acabou. Não, só em alguns lugares. Não, eles estão tirando, eles estão tirando. Eu assisto a RTP todo dia. Olha só. Os caras vão dar o golpe, os portugueses vão dar o golpe. O que que eles prometeram? Eles prometeram uma grana para aposentado. Falou, ó, se aposente, vem para Portugal. Aí foi um monte de aposentado para Portugal. E aí você comprava uma casa. Então o lugar você ganhava o Golden Visa, que eles chamam de Golden Visa. O Golden Visa. Isso, você ganhava o Golden Visa. Agora eles estão mudando a legislação. Então os velhos que foram para a mão do Silvio. Na praça, dormindo no chão.